Olha o galinho, olha o galinho, na praça da Nalindu encontrei o galo da madrugada galera tá espalhado um monte de galo da madrugada aí ó, pela cidade aí, entendeu? Passei nesse agora, daqui a pouco um pouco vou passar mais, estou chegando no marco zero e vou encontrar com mais um galo da madrugada, galo mirim aí ó, que pressão brother, avenida boa viagem aí ó, mar pra saborear isso, porque amarecia aí ó, amarecia, tá ali ó, escrita ali ó boa viagem, perigo, shark, muito shark doido é muita shark vocês sabem o que é shark em inglês? Shark é tubarão brother shark em inglês é tubarão né motor? shark em inglês é tubarão, e jabá é feijoada, é isso aí galera Shark, big shark ali ó, perigo vamos passar onde caiu o helicóptero pracinha de boa viagem um grande passeio turístico eita praia bonita olha os banhistas dá-lhe caça rápido os passarrapos da França é isso aí galerinha, estamos chegando na praia do Pina valeu brother é isso aí, valeu galerinha aí ó semáforo vermelho num lugar top pra eu filmar puxar o zoom da câmera coisa linda né coisa linda né é isso aí valeu valeu valeu